Ai, Miro, Miro, será que você não vai mudar nunca, não, rapaz? Mas também, o que você quer, Chifone? Você fica aí cheia de gheri-gheri, cheia de remi-remi, meus baixos tintos e tribulição, ué? Ah, Gê, Miro, vou lhe dizer uma coisa, se eu não fosse uma mulher tão comprometida, eu juro que tu não é de se jogar fora, não, viu? Não é mesmo. Aí, ó, fica aí pra tu ver, fica pra tu ver o que que acontece. Você tá brincando. É, brincadeira, brincadeira. Tu sabe, ó, quer saber do que mais? Já tá tarde, eu vou te levar pra casa, porque depois eu não tô a fim de confusão pro meu lado, não. Ah, temos uma donzela na história, não. Não, não é donzela, tu sabe como é que o Caio é, o Caio gosta de pegar o meu pé, é bobiou e tá pegando no meu pé, tu sabe bem como é que é. Não, para de patrulhar, Miro, poxa. Não tô patrulhando, mas para e pensa, se Mestre Pedro, larga do serviço mais cedo, entra aqui, vem a gente bebendo uma branquinha, vai bater no ouvido de Caio e impronta ela aí. Vai, 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 vai. Não, vai, 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 vai. Não, 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 aqui, o seguinte, o seguinte. O seguinte, Fernanda, pera aí, vamos botar a cabeça no lugar. Eu vou pra minha casa, tu vai pra tua e a gente deixa as coisas como... Não vou pra minha casa, não vou pra minha casa, não vou, não vou, não vou, hoje não vou. Ai, não aguento mais fazer essa história de, como é que é, esposa apaixonada. Esse papel, vamos lá. Ai, não aguento mais, meu Deus. Não vou, Fernanda, eu não tenho nada a ver com isso não, mas eu vou me meter nessa história. Se tu tá assim, tão injuriada, por que tu não te separa? Vai passar a vida inteira sendo irmãzinha do teu marido? Você acha que é fácil assim? O que eu saiba é só assinar um papel, né? Só se com vocês o buraco é mais embaixo. É, meu Deus. É muito mais embaixo, mas é tão mais embaixo que eu não posso imaginar. Embaixo pra justiça aí, ó. Eu não tô afim de falar assim, não. Tô afim de falar. Vamos fazer uma coisa? Vamos dançar. Resolvido, vamos dançar. Então eu vou resolver, vou te levar na igreja do catete, que é o muquifo esperto que eu conheço. Maravilha, vamos dançar um bolero? Vamos dançar um boleraço daqueles. Tipo, como é que é? Aquele 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 que é? Você dança tão gostoso, meu irmão. Peraí, peraí, peraí. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Dona Fernanda. Como vai, Joana? Tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, Joana, nós tamo aqui esperando teu paizinho. Tu não sabe onde o Coroa se meteu, não? Não, eu não sei onde ele tá, não. Pronto, Lira. Tá vendo? Não adianta te ficar esperando que o rapaz não vai chegar, meu irmão. Vambora. É, então tá bom. Porque tu sabe aqui, ô, Joana, aqui é minha chefona, Dona Fernanda. Dona Fernanda manda, o Miro obedece. Tão vendo, Joana? É assim que a gente trata o homem. Aqui, ó, rédea curta. É assim? É, eu conheço uns que a gente tem que tratar assim, ó. Ah, qual é, Joaninha? Tu vai pegar no pé do Mirinho agora? Tu me conhece, tu sabe que comigo é na base da maciota do carinho. Eu é que conheço um bando de moleque é chegada a uma pitomba na orelha. Olha o que você tá falando comigo, é? Tô falando contigo mesmo porque eu te conheço. Olha a carinha dela. Para o seguinte, eu te conheço. Ô, Mão! Você não disse que o olhar hoje era comigo? É, eu sei. Então tá, Jane, tchau. Não, Jane, não. Joana, vamos lá. Vamos lá, aqui, ó, ô, baixinha. Te cuida, hein, ó. Nha, nha. Paca! 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 Tchau, tchau.